Dá pra ver aqui o desempenho da Downer, até agora tem sido bom. Botei aí um pouco de combustível pra testar com ela e ela tá aí tranquila. Fui procurar algumas peças, eu achei que ia ser muito difícil de encontrar, mas não foi não. Até que tá dando pra encontrar. Já estamos chegando aqui na Samambaia, no estudo da Samambaia, certo? Passando aqui pela estação de tratamento de esgoto da Samambaia. Passando aqui pelo terminal rodoviário, na Samambaia Norte. Bom, já estamos chegando aqui no final do nosso primeiro teste com o Downer. Esta é a segunda parte desta viagem, dividi em duas partes. Tá? E a minha impressão é que ficou muito bom. Constante o carrinho da estrada, é um carrinho leve, econômico. Só que tem que ter paciência, mas vale a pena, dá pra viajar com ele sim. Tá? Vamos ver ele depois com carga aí, qual é que vai ser o comportamento da Thayner aí com carga. Se você gostou, curtiu, se inscreva no meu canal Claudio Bandeira. Se inscreva, acione o sininho, compartilhe com seus amigos. Tá? Dá uma força aí no canal pra mim. Valeu, Claudio!